Faleceu aos 78 anos a atriz Neuza Maria Faro, conforme anunciado por seu primo e amigos próximos nas redes sociais. Até o momento desta reportagem, a causa da morte não havia sido divulgada. O corpo da atriz será sepultado na manhã deste sábado, 8, no cemitério municipal de Valinhos, localizado no interior de São Paulo. Neuza ganhou destaque em âmbito nacional por sua atuação em novelas, tendo trabalhado em várias emissoras. Um dos papéis de maior sucesso de Neuza na TV Globo foi a personagem Divina Santini em Alma Gêmea, an 2005. Na época, ela se tornou conhecida pelo bordão Osvaldo, Não falha assim com a mamãe, contracenando com Fúvio Cetefafinini e Sete Bruno. Além disso, Neuza fez parte do elenco de outras novelas da Globo, como O Profeta, an 2006, Caras e Bocas, an 2009, Morde e Assopra, an 2011, e Amor à Vida, an 2013. A atriz também teve uma carreira no teatro, participando de diversas produções. Em 2022, ela esteve em cartaz na peça Gasliga, Uma Relação Tóxica, que foi um dos últimos trabalhos de Jô Soares. No cinema, Neuza interpretou a personagem Maria em Um Segredo de Davi, an 2018, o que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Los Angeles Brazilian Film Festival.